Bom, então, deixa eu mostrar uma parte aqui, que é bem simples aqui. Quando eu entro no config.education, config.education.laser, eu já tenho alguns arquivos para download. Por exemplo, esse dado de 14 lados é bem legal, é bem bonito isso aqui. Olha que legal isso aqui. É um dado, eu fiz esse projeto, esse aqui não, esse aqui é uma foto histórica. Vem para cá. Está vendo? Esse daqui e tal. Cadê o dado? Ué? Caramba, só o que eu estou mostrando, eu vou mostrar o vídeo. Eu fiz esse dado, é um dado de 14 lados, mas é um dado que é da antiga Coreia. E é um dado que eu fiz para uma festa da cultura e ele funciona como um dado, está vendo? Então, esse arquivo está aqui, é só baixar. Aqui, tem um de luminária cone, tem um do toro de origami. Então, se você abrir aqui, não sei se vai visualizar aqui. Ah, está aqui, está vendo? Ah, sim. Então, está com, eu estou com algum defeitinho aqui, depois eu vejo. Mas o que é importante é que o arquivo, está aqui, está vendo? Eu estou com o arquivo aqui, aqui não está abrindo direito porque não é o programa adequado aqui. Mas... Esse aí vai virar o quê? Esse daqui vai virar uma luminária cone. E tem uma sequência para dobrar? Tem, mas uma vez que está marcado... Mas a marcação tem a numeração da sequência? Uma vez que está marcado, é tranquilo. Quer ver? Luminária cone. Essa aqui, está vendo? Está sim. Agora, essa luminária que você está olhando aí, você vai dizer assim, nossa, será que é difícil, fácil? Essa aqui não precisa nem de laser. Essa daqui a gente treina alguém e aí tem que ter um pouquinho de habilidade, né? Sesc, são... Eu acho que o interessante é essa marcação e pode até virar um negócio, né? Isso, mas... A pessoa comprar uma folha com a marcação e ela mesma conseguir fazer e ver a peça pronta, Isso, mas a luminária, algumas delas, por exemplo, essa peça, eu dei aula com o Sesc São Caetano para terceira idade. Então, vamos lá, né? Terceira idade, as tiazinhas fizeram. Então, essa luminária aqui não vale a pena fazer com... Eu, particularmente, não acho que vale a pena fazer com a laser. Porque, assim... Eu só queria entender de onde vem a marcação. Quem é que tem o know-how de fazer essa marcação, esse desenho? Não desenhe o técnico lá. Fala assim, vou dele riscar no papel aqui e te mostro como que é. Eu, Febrônio, a gente consegue ajudar. Agora, o que eu quero mostrar é que, além disso, tem outro programa, que esse você vai ficar doidinho, chama Orihevo. Não precisa saber japonês, tá? Mas esse programa é um programa que... Deixa eu colocar o Orihevo demo que fica mais fácil. Por isso que eu falei, se eu tivesse uma laser aqui em casa, nossa, eu ia ficar brincando, né? Ia passar a noite lá. Ia passar a noite. Que nem o pessoal passar a noite jogando videogame, ia passar a noite montando coisa. Porque esse programa, o que ele faz? Você faz um traço, dois, três, ele mostra aqui à direita como vai ficar a peça. Você monta e você... Dependendo de como você ajustar, a peça vai sair desse jeito e você inventa a peça. É uma loucura. E aqui do lado, aqui embaixo... Não, essa aqui é exagerada também, né, caramba? Essa aqui fizeram uma... Exagerada. Mas aqui à direita aparece ela e aqui à direita embaixo aparece a marcação na laser. Agora aqui, como é um demo, eles estão fazendo umas coisas meio fora da realidade. Mas olha só... Então, mas o formato do papel seria aquele e os riscos internos lá seriam as dobraduras. Isso. É o vermelho e azul, né? Um seria para um lado, outro seria para o outro. O que eu quero dizer é que ele poderia montar essas peças. Está vendo? Então, por isso que eu falei para a moça, a Cíntia, que é da Vitrine, eu falei, a gente não precisa se ater a dobras, padrões. A gente pode criar coisas completamente diferentes. Por quê? Você joga isso aqui numa laser e ele vai vir a dobra, vai vir outro da dobra. Agora, quem recebe, que souber dobrar um ou dois, sabe dobrar qualquer um que vier. porque vai ter uma regra, né? Um é para cima, outro é para baixo. Um é para cima, outro é para baixo. Então, você vai saber isso e vai... Lógico, né? Alguns vão ser mais difíceis, outros mais simples, mas a gente vai testar isso. Porque a hora que você pegar e testou, vai dizer assim, caramba, eu fiz esse aqui, mas não vai rolar, não. Melhor diminuir o número de dobras. Aí você diminui e fala, ah, legal, consegui. Levei meia hora para dobrar. Esse é o segredo. Mas, enfim, então, o que é legal é isso. Esse programa permite criar coisas que... Você pode fazer embalagens com isso, né? Então, esse aqui de baixo mesmo, olha que legal esse aqui. Esse aqui é quase uma embalagem, né? Se você pensar bem. Então, você pode entrar no mercado de embalagens para joias. Aí complementa também. Mas... Valdeir, né? Vem vindo ao mundo maker. Porque, na verdade, assim, o negócio cresce tanto. E eu tive uma demanda de uma pessoa de joias. Ela precisa até recuperar esse contato. Porque eu fui lá e eu fiz uma mentoria mostrando algumas alternativas. Mas eu não conhecia o Orihevo. Eu não conhecia esse programa ainda. Eu fiz, foi legal, mas ela não chegou numa solução para ela. Ela não conseguiu uma embalagem. embalagem para joias, não dá para alguém fazer e vender para ela. Porque, senão, fica muito caro. Você vê o papel marcado. Porque é o que ela faz. Ela dobra e pronto. Porque, senão, fica muito caro. Já imaginou cada joia que ela vende e embalagem custa 20 reais? 30 reais, 50 reais. Não dá, né? É, depende do tamanho. Você faz 20 em vários uma vez na máquina. Exatamente. Você consegue soltar a demanda. Então, o que é bacana é que não existe... Aliás, deixa eu parar de gravar aqui que já deu. Não existe mercado. Aliás, não é que não existe mercado. Existe o mercado, mas as pessoas nem imaginam o que dá para fazer. Se a gente for abrindo alguns deles, você passa a fornecer para a embalagem de joias. Vitrine, né? Vitrine foi legal. Mas bacana. Deixa eu parar de gravar agora.